Olha, com alegria nós iniciamos mais um Momento de Fé pela sua Rádio Grande FM, chegando até você com a Palavra de Deus a cada manhã. Hoje eu deixo aqui meu abraço ao Éder, meu grande companheiro aqui do programa, meu abraço ao Nilson, que compartilha esse espaço, meu abraço ao Mauro, diretor da rádio, que nos dá essa oportunidade, e aos nossos comunicadores da Grande FM. E a você também que nos acompanha a cada manhã neste Momento de Fé. Esses dias nós estamos lendo Mateus capítulo 24, o sermão de Jesus, o sermão profético de Jesus. Jesus nos anunciando como será o fim de todas as coisas, a consumação desta era, a consumação deste século. Mateus capítulo 24, 32 a 35, Jesus fala da vigilância, e conta aqui uma parábola e diz assim, Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo as portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Eu quero chamar a sua atenção para esta parábola de Jesus, porque ele nos manda estarmos vigilantes. Jesus está mandando os seus filhos que estão sobre a terra estarem constantemente vigilantes. Nós não podemos baixar a guarda. E ele fala aqui de uma forma muito discreta, quando os ramos da figueira se renovam e começam a brotar, nós estamos aí no período da primavera e discretamente essas coisas vão acontecer. E ele então diz, Sabei que o verão está próximo. Devemos estar vigilantes, porque são coisas assim, aparentemente muito naturais. Você pode olhar nesses dias de primavera, os pássaros estão mais alegres, o Sabiá está cantando mais. A cada manhã lá em casa, eu ouço o Sabiá cantando nos arredores da casa. Aquele canto lindo. As plantas começam a florir, outras começam a brotar. Mas às vezes é tão discreto isso que muitas pessoas nem observam. Ah, isso acontece todo ano, isso acontece naturalmente. Então Jesus está falando que será discreto. É por isso que ele está dizendo, sejam vigilantes. Essas coisas serão aparentemente discretas. Porém, nós devemos lembrar que quando essas coisas, esses sinais começam a ser muito repetitivos, anuncia que alguma coisa está por vir. O verão está próximo quando a figueira brota. Assim Jesus está dizendo, assim também sabeis que está próximo a consumação deste século, a volta de Cristo e o juízo de Deus sobre a terra. Está às portas. No outro texto, Jesus disse, ao invés dos discípulos ficarem assustados, ele diz alegrai-vos porque a vossa redenção se aproxima. Aqueles que já reconciliaram com Deus através de Cristo, não precisa de ficar assustado. É a sua redenção que está se aproximando. E ele diz mais, em verdade, em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam. Jesus está falando aqui de um tempo dilatado sobre a terra. A primeira e a segunda vinda de Cristo é um tempo chamado os últimos dias. Talvez você que esteja me ouvindo esteja pensando, será que isso vai acontecer mesmo? Então deixa eu lembrar para você, não as minhas, mas as palavras de Jesus. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Esteja você atento, porque as palavras de Jesus não cairão por terra, não passarão no sentido de que o que ele disse não acontecer, não. Ela jamais cairá por terra, a palavra de Cristo. Essas coisas hão de acontecer. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor Jesus. Que Deus aplique a palavra dele ao seu coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.